Na semana passada a gente mostrou o sonho da Ana Francisca de 66 anos. Um sonho que muito tempo eu tenho um desejo de realizar. E a gente pediu aos telespectadores uma ajudinha para realizar esse desejo dela de casar de Véu e Grinalda. E não é que deu certo? Bom, e depois a gente mostrar aí o pedido nobre da Ana Francisca, olha só a quantidade de gente que se reuniu para ajudar ela a realizar esse sonho. E aí todo mundo veio aqui justamente para presentear ela, né? Com todas as coisas que ela precisa para ser uma noiva linda, maravilhosa e deslumbrante. Como é que está o coração de filho vendo a comoção das outras pessoas também com a história da sua mãe? É muita emoção porque é um sonho dela e que bom que eu também estou ajudando a realizar e todos que estão aqui também. Eu fico muito feliz e só agradecer a cada um dos parceiros que estão aqui para ajudar, viu? Muitíssimos obrigados mesmo, todo meu coração. É uma emoção mesmo, viu? E a gente vai fazer parte agora dessa emoção maior que é ela recebendo todo mundo de surpresa. Porque ela não está sabendo não que esse pessoal está todo aqui. Não, está não. Está lá dentro distraída, viu? Está até agora ela distraindo ela, viu? Está tranquila, mas só pegar de surpresa, né? Vamos lá então ver como é que vai ser a reação dela. E a dona Ana ficou tão surpresa que estava tímida até nas palavras. Hoje a gente veio em mutirão. Tem uma galera aqui entrando para realizar seus sonhos. A gente pegou bem de surpresa mesmo. Como é que está aí vendo esse pessoal todo entrando aqui na sua casa? Está bom. Está feliz? Estou. Vamos ver então o pessoal entrando aqui. Vem, gente. Cada um é de uma área diferente. O tão sonhado vestido de noiva veio junto. Claro, esse é só um modelo porque a Ana vai poder fazer do jeitinho que ela quiser. Quando vi a reportagem de início, já senti no meu coração que eu tinha encontrado a pessoa certa para poder presentear e fazer esse ato, esse gesto de carinho para alguém, para ajudar. E como eu posso, tenho condições de fazer, tirar as medidas, fazer o vestido dos sonhos da senhora, que é esse aqui que a senhora pediu com manga, né? Com todo no trabalhadinho, na renda, com aplicações. Então, tocou meu coração. Falei, eu vou fazer esse vestido. E vocês lembram que o noivo queria as alianças? A condição financeira está zero. Para aliança, a única coisa que eu arrumei foi o cartório. Pois é, eles ganharam também. O fato de poder colaborar com o casal, a gente é muito abençoado, a gente tem muitos casais. Então, o fato de poder ajudar alguém que está a realizar um sonho, isso é maravilhoso. A gente vai fazer um par de aliança especialmente personalizado para os dois. E os presentes não param por aí. Nós vamos fazer, então, a contribuição do bolo dela, para estar colocando na mesa dela, para esse dia mais que especial para a dona Ana Francisca e para o seu José. A Ana ganhou uma equipe de fotografia e maquiagem. Quando a gente viu a reportagem, eu falei para minha irmã, vamos ajudar, porque esse é o nosso propósito desde quando a gente começou no mundo da fotografia, né? Então, hoje a gente está presenteando a senhora com as fotos e a maquiagem para esse dia não ficar só na memória, mas registrado também, congelado, né? Porque a fotografia, ela congela o momento importante das pessoas, né? Pensa numa mulher feliz demais. E se você quer fazer parte dessa corrente do bem para ajudar o sonho da Ana, pode entrar em contato com o filho dela, o Roberto, pelo telefone 991059413. Aqui, toda ajuda é bem-vinda!